Usa e abusa das redes sociais para mostrar para o teu cliente qual é o produto que de fato você usa. Como que ele funciona? Por que ele é tão mais maravilhoso? Chocolate belga é o considerado número um do mundo. O chocolate belga, ele quando você vai comer o chocolate, mostra para o seu cliente a experiência também de comer. Que você vai comer, mostra você comendo o brigadeiro, que isso aí desperta desejo. Morde ele e fala, ele derrete na boca. Eu tenho certeza que todos os seus clientes, eles vão olhar e vão falar assim, meu Deus, eu preciso desse brigadeiro.